E aí turma, estamos aqui de novo, estamos na terceira semana, nosso curso já passou aí pela metade, a gente já está caminhando para uma reta final. Nós já vimos Biagê, já vimos Vygotsky e agora a gente vai conhecer dois autores que talvez não sejam tão conhecidos, pelo menos nas graduações. É Brunner e Ausbel. Então eu vou falar um pouquinho de Brunner primeiro e depois eu falo um pouquinho de Ausbel, tá bom? Brunner, ele é considerado uma das maiores referências nos Estados Unidos, até hoje na área de educação. Então as pesquisas e a teoria dele derrubaram barreiras nos Estados Unidos e a gente o tem também como uma referência em relação às teorias da aprendizagem. Qual foi o objeto de estudo dele? O que é que ele pesquisava? O objeto de estudo dele foi o crescimento. Mas não é esse crescimento de estar baixinho crescer, porque o tempo inteiro a gente está falando de teoria de aprendizagem. Então tem gente que chama de desenvolvimento, Brunner chama de crescimento. Então o crescimento é o que? São as habilidades cognitivas, o saber, a aprendizagem, né? Para Brunner, a aprendizagem ocorre por meio de armazenamento de informações, da linguagem, comunicação com o mundo, daquilo que aprende e como aprender também, e por meio da interação professor-aluno. Observe que agora nós estamos falando de uma aprendizagem no sentido escolar, né? Que ele traz esses dois termos, professor-aluno. Então esses seriam os três elementos sobre o conhecimento intelectual do qual o Brunner fala para nós. Na visão dele, a aprendizagem percorre três dimensões. Todo mundo na visão dele passa por essas três dimensões para que ocorra a aprendizagem. Então ele cita a ação, a representação e palavras. Nós vamos ver isso, vocês vão ver isso lá na apostila, né? O que que seria a ação? É quando a criança está numa fase em que para ela aprender a gente tem que ensinar fazendo, sem só o uso de palavras, né? Ela aprende imitando, ela imita um fazer do outro, ela vai fazendo e aquilo ela vai aprendendo por meio da ação. Com o passar do tempo, esse sujeito ele começa a aprender por meio de representações, de imagens, de símbolos. Um exemplo básico, uma placa de trânsito é o suficiente para que ele represente algo muito maior, né? Vindo daquele símbolo. E em seguida, as palavras. Então, por meio da linguagem, esse jovem, essa criança agora já consegue, nessa criança, desenvolver toda a comunicação para dialogar com o mundo e aprender. Bruno postula, sim, que o sujeito ele tem que percorrer esses três sistemas para dominar toda a aprendizagem. Então a gente tem que passar pelas três, como se fossem fases, né? Ele chama de sistema. Isso porque ele acredita que na primeira infância a aprendizagem se dá pela ação e aí mais tarde a criança já atinge o estágio da linguagem, sendo suficiente para aprender. Ou seja, as palavras, elas são suficientes para aprender, como eu disse agora. Não há mais uma necessidade de você ter um referente ou uma experiência. Pela enunciação, você consegue fazer essa referência com o seu crescimento, que seria com o seu sistema cognitivo. Tem algo bem importante que Brunner afirma, que é o seguinte, o crescimento mental, que nós estamos falando sobre a aprendizagem, a cognição, no caso aqui, a aquisição do saber, não é um amontoado de associações ou de estímulos-resposta. Não. Então ele sugere que para a gente buscar um processo educativo que atinge essa aprendizagem, a gente tem que passar por alguns caminhos. Então ele sugere a reflexão do currículo, da avaliação, que a avaliação, ele acredita que a avaliação precisa ser exaustiva em relação aos meios. Enquanto aprende, você avalia e não em relação ao resultado e não no final do processo, né? Então para isso ele defende uma teoria da educação que responda a seguinte questão, como desenvolver um sistema de amanezenamento de informações e conhecimentos a partir de novas experiências? Como que nós vamos dar conta disso? Como que a escola vai dar conta disso? E aí ele faz novamente, ele gosta muito de listas, né? De enumerar as questões, ele faz de novo uma lista e aí ele traz os principais traços que uma teoria da educação deveria ter. Então ele acredita que as experiências precisam ser mais eficazes. Ele acredita também que a gente precisa criar uma estrutura para os conteúdos, né? Algo que talvez seja nivelado. Que nós façamos uma sequência eficaz para apresentar esses conteúdos. Hoje a gente fala muito na sequência didática. Então você tem um conteúdo, você pode dar aquele conteúdo em uma aula, em cinco semanas e para isso você constrói uma sequência. Eu quero aproveitar que eu estou falando da sequência, eu queria indicar. Eu queria indicar para vocês o autor Zabala. Então essa obra, para quem quer aprofundar nos estudos de sequências didáticas, essa é uma obra que é bacana de ler, porque ele detalha sobre uma sequência didática, né? Voltando para Brunner, ele acredita então que a avaliação, ela precisa ser compensada, ela precisa ser valorizada, na verdade, não com recompensas rápidas, por exemplo, com elogio do professor. Mas que essa aprendizagem seja tão significativa a ponto que ele utilize o que ele aprendeu para resolver as questões da vida. Então essa avaliação, ela tem que ser mais concreta. Eu vou voltar na avaliação de novo. O que que ele acredita então? Que as recompensas extrínsecas, ele fala essa expressão, essas recompensas que vêm de fora, né? Um prêmio, uma gratificação, um elogio que o professor faz, o ideal é que a aprendizagem não seja marcada por essas recompensas extrínsecas, mas por recompensas intrínsecas. Ou seja, aquela que vem de dentro do sujeito, em que ele percebe a importância do saber, de conhecer alguma coisa, em que ele percebe que o conhecimento pode solucionar um problema real da vida dele. Então ele vai dar um valor para o conhecimento e para a aprendizagem que não seja tão momentânea, né? Sobre o currículo, Brunner, ele acredita que o currículo tem que ser preparado com um professor, um psicólogo e um especialista da matéria. Isso é o que ele acredita. E aproveitando essa teoria de Brunner sobre o currículo, eu trouxe lá na apostila para vocês, eu deixei um link lá com o texto do Schumann. Schumann também foi um teórico importante e ele cria a questão do conhecimento pedagógico do conteúdo. Ele cria essa expressão. O que que é o conhecimento pedagógico do conteúdo? É quando o professor, ele tem um conhecimento do conteúdo e ele também tem um conhecimento pedagógico. Ou seja, às vezes a gente tem um professor que sabe muito um conteúdo, uma matéria, mas às vezes ele não dá conta de passar para o aluno de explicar. Então, Schumann, no texto, ele fala que o professor precisa ter o conhecimento pedagógico do conteúdo, saber ensinar aquele conteúdo de diversas formas e também ter um conhecimento de conteúdo. Então, essa é uma leitura que eu deixei lá, porque ela se relaciona com o que Brunner propõe, que esse currículo seja preparado com o professor, que é aquele que tem um conteúdo pedagógico, e com o especialista da matéria, que teria o conhecimento do conteúdo. Tem uma relação aí no que os dois falam, por isso que outros se chamam para vocês. E um traço marcante na teoria de Brunner são as diferenças individuais. ele valoriza a questão da inclusão escolar, né? A valorização dessa inclusão no processo educativo. Ele acredita que as diferenças são um argumento a favor do pluralismo. Então, isso é importante. E é bacana que Schumann também fala sobre isso, Zabala também fala sobre isso. Então, são leituras que eu indico nessa semana que se relacionam muito com o autor que nós estamos trabalhando. Para que haja exclusão, uma inclusão, desculpa, né? Uma valorização das diferenças. Brunner, ele ratifica, ele confirma a importância do conhecimento pedagógico do conteúdo. Ele não usa essa expressão, né? Que eu estou relacionando com outro autor. Mas é que eu estou unindo essas duas teorias que elas conversam entre si. O que seria, então, reconhecer as diferenças dos alunos? Ou seja, além do professor dominar o conteúdo da disciplina, de saber ensinar, ter um conhecimento pedagógico, ele também tem que estar atento às diferenças dentro da sala de aula. A gente tem que estar atento a todas as diferenças dentro da sala de aula, como isso implica nos alunos, porque às vezes, por conta de uma questão de ser incluído ou não, isso vai atingir a aprendizagem. Uma questão interessante que ele fala é sobre, às vezes, você zera a questão de um aluno, quando às vezes você também não valoriza essas diferenças. Nossa, estou falando a gente, mas me incluindo como professora, há momentos em relação à avaliação e esse incluir, ter uma visão completa do conteúdo e também do saber ensinar, às vezes a gente desvaloriza uma questão de um aluno. Eu coloquei lá para vocês na postila, uma questão de uma prova real de uma criança, tá? Para que vocês analisem isso. E por fim, Brunner fala também de dois termos, ele fala em lidar e defesa. Eu até coloco na postila, parece estranho, né? Lidar e defesa. Em que elas se comunicam, lidar e defesa? Ele fala que a gente pode lidar com alguma coisa, lidar com o conteúdo, com o conhecimento, ou seja, passar por aquilo, passar por aquela etapa de aprendizagem, lidar com aquela aprendizagem, sem que haja um obstáculo, por exemplo, que impeça a passar por aquilo. E a defesa seria uma estratégia, um obstáculo que um aluno tem para não aprender algo. Então, ele fala o lidar e a defesa. A gente ter o cuidado para que os nossos alunos lidem com os conhecimentos e que não tenham essa defesa. E eu coloco também na postila um caso real, de uma aluna numa aula de educação física, uma situação que ela passou, porque justamente o professor ou a professora não percebeu a questão da diferença de gênero. Uma aluna trans passa por uma situação que ela tem vergonha e ali há uma defesa. E com aquela defesa vai abalar o processo de aprendizagem dela. Então, a gente tem que ficar atento, que eu chamo a atenção para vocês em relação ao bullying, que hoje a gente discute muito isso. O autor não fala do bullying, eu estou trazendo agora para vocês, eu nem coloquei isso na postila. Mas isso tem muito a ver com o lidar e com a defesa, porque a gente tem que estar atento com o pluralismo na sala de aula. Então, acho que é isso, o básico, né, para a gente ter um diálogo, que eu gosto toda semana, a gente conversar um pouquinho. Daqui a pouco eu trago um pouquinho sobre a aula que eu soubeu para vocês.